Musulmano, é o seguinte, você já passou do seu limite Agora tu vai perder, porque aqui é tropa de elite Mas mesmo assim, você não admite Deve ter tanta poeira nessa sua barba que já te deu até bronquite Mesmo assim, você não desiste não Me desculpa um musulmano, mas tem que te dar uma informação Essas suas latifas são um bando de travecão Você diz voar em um tapete voador Mas vem aqui comigo que eu te faço sentir dor Você pode até tentar me matar Mas no final sou eu que vou te derrotar